As mulheres são as presas favoritas de uma sociedade setenta por controle. E o nosso povo é construído também por elas. Dandaras, Anitas, Marias Bonitas, Alices, Capitus, Gabrielas. Assim, apresentamos a vitalidade do nosso solo. A liberdade que vem dos fios de cabelo e chegam até os dedos dos pés, correndo descalços pelo chão. Senhora de revolução, Gabriela Trauvi Canela. Em busca de condições maiores, a sertaneja retirante chega a Raiéas, onde é incontrada a belidade nazibe, que logo lhe oferece trabalho. Sobre as cabeças e reuniões, sobre os meus pés e escandões, a porta contra o chapa a dois mil raios. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, o novo movimento no canal, que é o central do barulho. Gabriela! Gabriela! Desce daí, Gabriela! Peguei, peguei! Você tem que fazer o que eu estou honrando. Eu nasci assim, eu cresci assim. Você sempre assim, Gabriela! Eu vou dançar no bar, não é só para Gabriela. Eu nunca vi você canteira do lado da casa da chinela. Eu vou dançar no bar, não é só para Gabriela. Eu nunca vi você canteira, eu vou não fazer nada. O sujeiria chegou, não vira bala. O seu papo se tivesse que cumprir na sala, você fica aqui no chão, nunca quero dançar. Do barro da Gabriela. Eu não sou para o seu papo, nós vamos lá, gente! Gabriela! Amém. 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 Amém.